Olá minha amiga, nesse friozinho gostoso, nada como a gente dormir com o edredom da Emartan gostoso, fofão. O mais importante é com muita saúde, porque todos os produtos da Emartan, inclusive são os únicos no Brasil, que passam por um tratamento antimicrobial. Então, os produtos são absolutamente antialérgicos. E agora tem uma outra novidade, olha, a facilidade pra você tirar mancha, gente. Ele tem até Scott Guard, olha o que acontece com a água que cai no edredom, quer dizer... Proteção total, né? Ela é proteção total, ou seja, o seu edredom é fácil de tirar mancha e ele vai durar muito e muito mais. E a boa notícia também é que você, nessa promoção, compra o seu edredom Emartan com preço especial. Por apenas, olha, por apenas. Quatro parcelinhas de R$16,90 e você ainda vai ganhar, sabe o quê? Um travesseiro exclusivo com a etiqueta da Emartan. Comprou o edredom casal? Granha um travesseiro. Comprou cinco edredons? Ganha cinco travesseiros. Tudo isso é uma promoção pra você deixar seu quarto muito mais bonito. E aquele container que chegou cheio de novidades? Ah, mais uma dicasinha assim pra você, no pé do ouvido. Você que tá esperando aquelas mantas que a gente fala sempre do Hotel de Plaza, Nova York. Gente, chegou um container agora, além de ter as mantas lisas, nós temos os cobertores também importados, que chegaram agora, dois containers. Então, olha, quando chegam, eles voam. Vale a pena ser vindo nessa Emartan, porque tem um monte de novidade pra você. E novidade é o que não falta na Emartan, hein? Vários endereços. Shoppings Morumbi, Center Norte, Vila Lobos, Metrópole em São Bernardo, Anália Franco, no Tatuapé. Tem na Avenida Ibirapuera, Avenida Pacaembu, Celso Garcia e também na Avenida Rebouças. Então, minha amiga, vem pra Emartan, porque aqui, só aqui na Emartan, você vai dormir com muito conforto e muita saúde também.